Olá, estudantes do Pré-Enem Eureka que nos acompanham diariamente aqui pelo Instituto Federal do Paraná, nos polos de educação à distância e também os alunos, os estudantes que estão nos acompanhando nas emissoras de TV aqui no Paraná e Brasil que transmitem o Pré-Enem Eureka. Hoje nós estamos com o professor Marlos Geronasso, que também é professor do Pré-Enem Eureka, aqui do Instituto Federal do Paraná. Nós trouxemos o professor Marlos para que ele comentasse um pouquinho para nós sobre os resultados lançados, divulgados pelo MEC nos últimos dias. Então, professor Marlos, como você analisa os resultados obtidos, alcançados pelos estudantes? Obrigado, professora Regina, pelo convite. Parabéns por esse momento especial no Pré-Enem, que é um momento de entrevista, de análise, de reflexão sobre a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. E justamente é o que os nossos estudantes também precisam ouvir, né? Com toda a certeza. Como os professores estão analisando esses últimos resultados, divulgados pelo MEC? O formato da prova, a sua concepção, o aspecto das competências e das habilidades. Normalmente no Pré-Enem nós ministramos aula, que é o que temos que fazer. E esse é um momento singular, é um espaço em que podemos deixar a aula, a elaboração das questões, as temáticas envolvidas e podemos comentar a prova. Então, é um espaço importante para isso, sim. Muito bem. Como vocês receberam os professores do Pré-Enem UREC? E como você especialmente recebeu os resultados obtidos pelos estudantes de uma forma geral? Nós não vamos ficar em uma região apenas, porque nós falamos para os estudantes de todo o Brasil. No primeiro momento, a análise que se faz agora é crítica em relação a todas as notas de produção de texto, mas ao mesmo tempo não só as notas, mas o comportamento das escolas, de maneira geral. As escolas acabam, de alguma forma, algumas instituições adotaram o processo da maquiagem dos resultados. Então, são escolas que adotam um, dois, três CNPJs diferenciados, tem alguns poucos alunos, uns parcos alunos que fazem a prova e isso eleva a sua média. Enquanto que a escola mesmo, os cursos em si, acabam tendo mais alunos e ficam com médias menores. Então, essa maquiagem não é benéfica a ninguém. Ela é apenas uma ação mercadológica da pior espécie. Quando se reclama do aspecto corrupção, no sentido maior, deve-se entender também essa forma de maquiagem. Talvez alguém diga, não, isso não é corrupção. Na medida em que se engana o indivíduo que compra o produto, que pode acreditar que aquela escola está em um nível elevadíssimo, isso é corrupção, sim. Isso é maquiagem de resultado. Mas isso é pouco relevante em nossa discussão agora. Mas, de alguma forma, é necessário que pais e mães analisem mesmo a performance da escola. E se ele encontrar uma ramificação da escola muito à frente e outra muito atrás, pode ter certeza, não há dúvida sobre isso, houve ali uma dificuldade, houve ali uma má compreensão do que seja a prova do exame nacional. Inclusive, algumas escolas selecionam alunos que têm um desempenho altíssimo, elevado durante o final, o último ano do ensino médio, e fazem com que esses façam inscrição no Enem e eles apenas participem, representando determinada instituição. Isso é real, isso tem acontecido. Infelizmente, infelizmente. Não é a nossa pauta, a pauta sugerida por você, no comando desse espaço da entrevista, mas é interessante que nós também aproveitemos para dizer que não se brinca com o exame nacional do ensino médio. Muito bem. Marlos, nós temos que acabar nesse momento, esse programete, mas estaremos com o professor Marlos amanhã, nos nossos intervalos. Até lá.